Um evento para brasileiros que moram no Brasil viajarem aos Estados Unidos ou virem palestras em português de ministros que moram no Brasil. Essa é a LIDI Brasil Conference. Uhul! Democracia! Yeah! Acaba de ser publicado um novo desdobramento da Vazatoga. Para quem é de esquerda, acaba de ser publicado mais um capítulo da fofoquinha. Ok, ok! E, para quem tem vergonha na cara, acaba de ser disponibilizado no streaming da Folha de São Paulo o mais novo episódio deste escândalo. Esse escândalo que, para mim, é mais grave que Petrolão. E é mais grave que Petrolão porque envolve o Poder Judiciário. E se envolve o Poder Judiciário, é o fim. Porque outros escândalos o Judiciário resolve. Mas um escândalo envolvendo a si próprio, quem irá resolver? Essa é a pergunta. Vamos, então, a esta notícia que foi publicada agora por Fábio Serapião e Glenn Greenwald. O ministro Alexandre de Moraes utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE, aquele do Eduardo Taca-Liferro, para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que xingaram ministros do Supremo em evento privado de Nova Iorque. O episódio ocorreu em novembro de 2022, fora do período eleitoral, fora do período eleitoral, fora do período eleitoral, fora do período eleitoral. É bom frisar, porque eu já expliquei para vocês na semana passada, esta assessoria especial de combate à desinformação, que se tornou fixa no TSE por uma portaria de 2021, que tornou fixa uma portaria de 2019, que implantava o programa de combate à desinformação, essa portaria, ela gira em torno do poder de polícia do artigo 41 da lei 9.405, de 97, que fala do poder de polícia dos juízes eleitorais em matéria de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. Uma vez que a propaganda eleitoral, ela é ilegal antes da campanha eleitoral, e ela acaba com a eleição, o poder de polícia também acaba, então as funções dessa assessoria também. Então em novembro de 2022, com os juízes curtindo a vida adoidado, igual o Matthew Broderick, ou igual o Ed Murphy em Os Príncipes em Nova Iorque, e daqui a pouco vai ter gente, vai ter funcionário público jogando pétala de rosa, igual no filme O Príncipe em Nova Iorque, por onde passam os nossos ditadores. Então em novembro, por isso fora do período eleitoral, segundo as mensagens obtidas pela Folha, entre os juízes e instrutores de Moraes no STF e no TSE, o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas, procurado e informado sobre o teor da reportagem, o gabinete de Moraes deu ctrl-v num ctrl-c que está apertado desde terça passada. Aspas. Os procedimentos foram oficiais, regulares, e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso do STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso a palavra é essa. Na semana passada, a Folha revelou, o gabinete de Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE. Os assessores de Moraes, segundo as mensagens, sabiam do risco da informalidade. Um deles demonstrou em áudios essa preocupação. Aspas. Para a fala do Ayrton Vieira. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, descarada. Como um juiz e instrutor do Supremo manda uma petição, para alguém lotado, no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Fica chato. Disse o Ayrton Vieira. Fecha aço. Eu vou te interromper, mas olha que coisa curiosa. Sem de respeitar a instituição, mas mostrando o desrespeito que eles adotam, sabe que nome que eles poderiam dar pra isso? O que eles fizeram? A BIM Paralela. A BIM Paralela. É, a Justiça Paralela. É a Justiça do Jagunço. O outro, o outro, ele que pensa, é a Justiça do Jagunço. Aí o mesmo expediente foi usado no caso de Nova Iorque. Essa é a informação de hoje. Nos dias 14 e 15 de novembro de 2022. Duas semanas depois do segundo turno, Moraes e seus colegas do STF participaram, lá em Nova Iorque, da Lead Brazil Conference. Organizada pelo Lead do João Dória, um evento para brasileiros, um evento para brasileiros que moram no Brasil, viajarem aos Estados Unidos, ouvirem palestras em português de ministros que moram no Brasil. Essa é a Lead Brazil Conference. Uhul! Democracia! Yeah! Vídeos que circularam em redes sociais e grupos de mensagem mostram que bolsonaristas, bolsonaristas sempre, assediaram e xingaram os nobres, ilianos e retos ministros no momento em que eles circulavam por Nova Iorque curtindo a vida doidado, inclusive na entrada e saída dos restaurantes e hotéis mais caros que o dinheiro pode pagar. Um desses vídeos também mostra o ex-presidente Michel Temer sendo xingado. Olha! E coitado Michel Temer, ninguém liga. As mensagens... Não é? Porque você quer mais... Você quer mais... Aquele do Joesley, que está milionário, está fazendo um negócio adoidado. O coitado que fez algo, que xingou o ministro, o coitado que xingou o ministro com razão, com razão, porque estava trabalhando e não estava trabalhando em horário de trabalho. Xingou o ministro com razão, perdeu lá, está com tudo bloqueado, não tem mais como... O Joesley e o Wesley continuam bilionários, potência mundial, fazendo negócio com o governo e eles foram mais antidemocráticos. Ele tentou derrubar um presidente com uma informação meia boca e vagabunda, dizendo... Estou falando da informação, falando que tem que manter isso aí. Mas vamos lá. As mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova Iorque começou antes mesmo, antes de morar e chegar lá. Olha que maravilha, gente. Após circular em publicações sobre o evento e com convocações para manifestação no local, o ministro acionou o TSE. Em seguida, foi pedido para que o então chefe da assessoria, o Talhaferro, o monitoramento valoramento e produção de relatório. Então, você veja, o brasileiro não pode estar em Nova Iorque com dinheiro próprio. Agora, eles podem estar em Nova Iorque com dinheiro sabe-se lá de quem, em uma conferência que fere todos os princípios jurisdicionais, um evento que fere todas as ordens do estatuto da magistratura, e ainda eles usam o recurso brasileiro para investigar o brasileiro que está lá com dinheiro privado. Bom, disse o ministro, o juiz, o Vargas, aspas, sim, esse que quero mandar antes dele embarcar, disse o Vargas para o Talhaferro. Por volta das nove horas da noite do dia onze, Talhaferro mandou uma primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamados de uma caravana para Nova Iorque partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com ameaças amorais. De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer dia quinze de novembro de dois mil e vinte e dois em Nova Iorque, em protesto aos ministros do Supremo, os quais estão em viagem a essa cidade. Veja, catorze, quinze de novembro, não é recesso judiciário. Mas continua, segundo o documento, mensagens anônimas, tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre Moraes. Isso é usado no relatório. Aspas, conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre Moraes, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. No dia seguinte, foi a vez de Ayrton Vieira, juiz e instrutor do Moraes no STF, enviar novas publicações e pedir a talha-ferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo para inserção em inquérito. Nas postagens, bolsonaristas divulgaram o endereço de onde seria o evento e qual o hotel em que os ministros estariam hospedados. Nossa, que crime. Crime é saber que eles foram para isso. Crime é saber que eles... Mas esse crime ninguém está disposto a revelar. Após talha-ferro apontar a dificuldade de identificar algumas publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis. Entendi. Entendi. É... O que ele escreveu aqui? É... O Ayrton Vieira escreve... Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu o juiz. No dia 3 de novembro, véspera do evento, Ayrton mandou um print de uma postagem no Twitter que havia uma foto do ministro Barroso divulgada com o endereço do hotel. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE? Talha-ferro questionou. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções às urnas, pleito ou instrução. Fala do STF, disse. Aí o Eduardo... O Ayrton responde para o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Tudo bem. Não se preocupe. O ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Como mesmo após a decisão do TSF as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado a talha-ferro às ações contra os manifestantes. Aspas. Eu passei para o delegado da Polícia Federal e-mail e WhatsApp, mas era de madrugada, não viu até agora. Por isso, tínhamos pensado fazer pelo TSE dada a agilidade. Hum... Só precisaria saber só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, respondeu o talha-ferro. Os pedidos para levantamento de informações e produção de relatório contra os manifestantes em Nova York continuaram em 14 de novembro. novembro. Aí mandou, Eduardo, preciso de um favor, preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas. As contas. Especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado, disse o juiz. Estou gravando, estou gravando ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora não temos material. Ele está com a filha. Eu já identifiquei ele, respondeu o talha-ferro. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário Alessandro Lúcio Bonares. Alessandro Lúcio Bonares. Tem muita mais informação aqui, minha gente. Eu vou dar uma resumida porque isso acabou de ser publicado e mostra aí que a coisa vai ficando cada vez mais feia.